Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando minha mãe me disse Filha, você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando minha mãe me disse Filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Não, tire isso da cabeça, põe o resto no lugar Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido, procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar